Tentaram vender uns 4 ou 3 meses atrás que o Uber era um microempreendedor. As pessoas acreditaram. Trabalhar de motocicleta era ser microempreendedor. As pessoas acreditaram. Porque eles constroem a narrativa que eles querem. Mas quando cai a primeira moto ou rouba a primeira moto, as pessoas percebem que não tem nenhuma proteção. E cadê o estado para proteger essas pessoas? Quem é o patrão do Uber? Quem é que consegue reclamar com o Uber e fica empregado ou fica recebendo serviço outra vez? Os aplicativos não perdoam, não tem nome. Esse país é muito grande. Esse país tem que ser respeitado. Esse país tem que ter o direito à paz, ao amor, à esperança. Treze!